Tio Chico, quanto tempo, quantos anos de estrada trabalhando como motoboy? Desde 99. Desde 99? E nos aplicativos, começou quando? 2016. 2016. Quais aplicativos você trabalha? iFood. Só iFood? Uber. Mais o quê? 99. Você é mototaxi também? É. E gosta de levar passageiro? É de boa? Gosta? E quando pega um passageiro que não sabe segurar na parada, não sabe... E aí, o que acontece? Caraca, aí. E aí, o quê? Ele tá com vergonha, esse que eu gosto, vai. E aí, o quê? Esse é o Tio Chico. Esse é o Tio Chico. Ele é super simpático. Vambora, se... Vambora, desenrola. Eu consigo dar, eu consigo dar. Consegue não? Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Então tá bom. A pergunta... A pergunta que não quer calar. Você quer que a OL volte pra cá? Ele respondeu já, tá vendo? Ele não vai responder. E essa camisa aqui? Eu vou dar um beijo nessa camisa. Olha só. Cismoto. Gostava de trabalhar na Cismoto? Sim. Daqui, não a OL aqui. Os caras eram parceiros ou eram safados, igual no Rio de Janeiro, por exemplo? Os caras eram maneiros? Com você? De... Qual sentido? De ajudar? De, assim... Te deixava botar na escala, você ficava na escala, tinha aquele bagulho de descartigar. Ah, não, não tem escala pra você, não. Ah, tu não veio ontem, então também não vai ter escala amanhã. Não, deixava, deixava. Você conseguiu trabalhar na escala, eles se notavam bem? A OL daqui era boa. Ele era da turminha. Era da turminha? Você era da turminha? Meu irmão, que turminha? Que turminha? Sei lá, que turminha, meu irmão. Olha só, ele tá muito envergonhado. Eu vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou entrevistar mais pessoas. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. E agora nós estamos aqui com uma denúncia aqui. Eu vou perguntar se tá acontecendo só com ele ou se acontece também com outros entregadores. Fala o que aconteceu com você, conta a tua história. Minha conta foi desativada de forma injusta, pois eu trabalho certo, não fico com pedido de cliente, entrego tudo. E o iFood com seus bugs e suas contradições. Tá aqui, tô com uns prints. Pode ir falando. Dia 4 ele me manda que um dos pedidos não foi entregue. Aí, no dia, no outro dia ele me manda que tá tudo bem, que eu sou um craque em campo. E, pós dois dias disso aí, ele bloqueia a minha conta, encerra a parceria. Como é que a gente vai entender? Com saúde da conta totalmente cheia, lava o verdinho. E, como é que acontece isso? Bloqueia a conta do entregador que trabalha e precisa. Aí, Food, dois dias depois o cara é o Romário da parada. Aí, logo depois é bloqueado? Não dá pra entender. Isso acontece com outros entregadores aqui também? Acontece, acontece também. Tu conhece outras pessoas que passam pela mesma coisa? Conheço também. Meu irmão, se você tivesse que mudar uma coisa hoje na plataforma, qual seria a plataforma e o que você mudaria agora? Teria que haver mais transparência e mais diálogo, né? Em relação a o quê? Pra resolver essas situações diretamente com o iFood, porque quando a gente é bloqueado a gente perdida até o acesso. A gente não tem mais acesso a esclarecer nada. Você faz sua defesa, ele responde e acabou. Você fica a ver navios. Então, eu faço um pedido aí ao pessoal do iFood, né? Qual é o seu nome? Adolfo. Adolfo de quê? Adolfo Arnaldo de Alencar Magalhães Filho. Dá uma olhada nessa conta, reveja aí. A segunda chance está aí pra isso. Ele é um cara que fazia tudo direitinho e vocês precisam, de alguma forma, ver a situação da conta dele. Bom, estou com uma grande voz ativa daqui de João Pessoa. Pra você ter uma ideia, esse cara é tão brabo que junto com a equipe dele eles fizeram uma greve de mais de oito dias na qual fulminou com a extinção da OL em João Pessoa. Foi o primeiro lugar a ter fim na OL no Brasil, graças ao Beethoven. Beethoven, aqui a ideia é o seguinte, irmão. Hoje em dia aqui tem o planejamento. Qual é a ideia da galera que está levando o planejamento? Leva de que forma aqui o planejamento? Mano, é o seguinte, esse planejamento, a gente vai... Estamos pensando e lutando. Vamos lutar pra tirar esse planejamento. Esse agendamento aqui não serve pra nossa João Pessoa, tá? Esse planejamento aqui só vem declinando cada dia a mais. O iFood tem que rever isso aí, porque infelizmente ele fala que a gente somos autônomos. Mas que autonomia é essa desse planejamento? Que a gente é obrigado a agendar, porque senão não toca. Se você não agendar, não toca. Só toca se você tiver agendado. E detalhe, só tem dois minutos só pra gente desagendar, porque se a gente não desagendar durante esses dois minutos, você tem que permanecer mais uma hora alugado. Então sua pretensão futura é fazer um novo break, uma nova manifestação pra tirar a... Sim, com certeza. Com certeza, Rolf, com certeza. Já estamos pensando nisso aí, já estamos bolando isso aí. E não vai ser um dia nem dois dias, não. Se a gente parou sete dias, a gente vai parar dez, até eles tirarem. Você falou sobre autonomia. Na sua opinião, o que é autonomia real? Veja só, o aplicativo ele diz que a gente pode, a gente é livre pra escolher, pra fazer o que quiser. Então como é que ele manda três entregas e na quarta ele bloqueia você? Você fica bloqueado. Que autonomia é essa? Não existe autonomia pra isso. Autonomia é a gente escolher a entrega que a gente quer fazer, a quantidade que a gente quer fazer. Fora, bota uma, duas, três entregas. Coisas que tem muitos motoboys parados aí, precisando, aí bota três, quatro entregas pra um entregador só, enquanto quatro, três fica aí parado. Isso não existe, ó. Não existe autonomia. Onde você é bloqueado na quarta entrega. Bom, vamos lá. Sobre a regulamentação. Aqui o pessoal de João Pessoa, apoia a regulamentação ou é contra? Pessoal, tem uma pergunta aqui, muito clara aqui pra todos, tá? Ele tá perguntando sobre a regulamentação. Vou deixar com vocês aí, beleza? Sim ou não, regulamentação? Sim. Ela falou sim. Vamos de novo, alto? É. Sim ou não, regulamentação? Sim, também, de vocês. Eu não posso tomar uma decisão dessa só. Na tua opinião, sim ou não? Não, regulamentação. Depende, depende. Depende, desculpa, depende. Depende da regulamentação. Fala, dê algumas observações do que seria uma boa regulamentação na tua opinião. Uma boa regulamentação, Rolfes, seria o quê? A gente ter autonomia, de verdade, autonomia. Porque a gente não tem autonomia. Isso que eles estão querendo fazer, isso é autonomia. E descontar o INSS, normal, como desconta de qualquer um, como a gente, como MEI, desconta. Porque o aplicativo não faz o mesmo sistema do MEI e não desconta já da gente um valor X que cabe no bolso de cada um entregador aqui, que a gente é entregador, tá? Porque tem que ver isso. E fazer da forma correta. Eu não sou contra totalmente a regulamentação. Eu sou leal dessa situação. Eu consigo ver uma parte boa e uma parte ruim. Porém, eu prefiro escutar a minha categoria. Eu vou de acordo com a minha categoria. Não dá pra negar que a Seguridade Social é importante. Você se aposentar um dia, se sofrer um acidente, está protegido. Mas você acredita que só isso e deixar o resto do jeito que está é ruim? É horrível. É horrível. É horrível. Tem que ter vários objetivos pra isso. A gente tem que ter várias linhas de objetivo pra isso. Então, só dessa forma não dá. É o que o governo propõe. Você acha que o governo entende o nosso corre? Não. Tem que ter... A categoria tem que estar de dentro. 100% de dentro. Tem que ter os representantes de dentro. Mas sim. Nove entregadores participaram da mesa tripartite. Dialogaram com o governo e passaram a dor do entregador. E mesmo assim, parece que eles não entendem a nossa classe? É, fazer o quê? O governo está aí, né? A gente luta. Lutamos, né? A gente luta. Nós lutamos. Mas pra isso, a gente precisa da voz de vocês. A vocês é fundamental. Eu digo isso direto e repito. A gente tirou a subpraça daqui, os OL. Não foi eu, Beethoven, não. Foi vocês. Tudo aqui, ó. Porque eu sozinho não sou nada. Beleza? A ideia, na minha opinião, apesar que eu não gosto de dar a minha opinião, é abrir a mesa de negociações, parece que já foi aberta, e que realmente ajude o entregador, realmente ajude o bike pra tudo dar certo. Se tiver que regulamentar, tem que também olhar a parte de valores, algoritmo e várias outras coisas. Com certeza, eu concordo 100%. Então vamos lá. Agora vamos pro trabalho em si. Aqui, os entregadores reclamam muito de não receber entregas, a demanda é alta, tem muito entregador. Como está aqui, João Pessoa? É, eu posso falar o seguinte, o iFood, ele diz que João Pessoa, a demanda de entregadores é pequena, que está faltando entregador dentro de uma pessoa. Aí bota três, quatro entregas pra um entregador. Mas a gente tem como provar que isso é mentira. Porque, por exemplo, troca quatro entregas pra jovem aqui, um exemplo, enquanto tem cinco do lado dela parado, sem ter o que fazer. Então você é a favor da entrega dupla, tripla e quadro? Você é a favor ou contra? Sou contra, com certeza. Então, pode falar aí, e aí? iFood, eu vou dizer pra você, fute uma vergonha na cara e bota uma entrega pra cada entregador, não é duas, nem três não, porque aqui é um entregador pra cada. Não precisa duas, nem três não. Quantas pessoas estão aqui paradas esperando uma entrega pra levar o ponto de cada dia? Quer dizer que eu recebo quatro, eu tenho o direito de levar. E o restante? Não tem família não, não tem filho não? Eu sou contra totalmente. Depender de mim, greve tá marcada. iFood, não falo nada, só observo. Então você também tá pensando em fazer uma greve em cima da entrega tripla. Tem mais alguma coisa que tá na tua cabeça aí que você quer passar agora ali? Tem mais alguma coisa, mais alguma observação? Eu quero falar sobre os banimentos dessas contas que tá acontecendo, Ralf. Fica à vontade. Por exemplo, eu tenho três pessoas, uma já falou e tem duas que não tá aqui pra se defender, que as contas tão sendo banidas, sem justificativo de nada, dizendo que você não entrega o pedido. Eu tenho um aqui que chegou pra mim, um alerta que chegou pra mim, que eu vou mostrar aqui. Isso não existe. Aqui tá dizendo que eu não entreguei o pedido. Um alerta que eu não entreguei o pedido, onde eu entreguei todos os pedidos. Então não sonha comigo. Pessoal, eu queria que vocês falassem aqui. Tá acontecendo só comigo ou com vocês também? Fala aí, pessoal, dá na hora de falar. Tá entendendo? Então assim, isso tá acontecendo, iFood com todos. Aí você diz assim, não, mas isso foi um bug. Mas não existe um bug pra vocês botar 5, 10 mil na conta da gente, não. Mas existe um bug pra vocês bloquearem a conta da gente. Verdade. Aí um bug existe pra você bloquear a conta, mas 10 mil pra cair na minha conta não existe. Não tem lógica. Não tem lógica, tá? Então assim, eu sou contra isso aí. Eu sou contra a entrega dupla, tripla. Sou contra totalmente. Eu só não. Vocês, galera, aí, família, é o seguinte. Tudo que eu decido, eu decido junto com vocês. Vocês são a favor das entregas duplas ou não? Não, não. Fala mais alto um pouquinho? Não, não. Então aqui, é uma entrega pra cada entregador. O Bado Cuscuz tá de parabéns, sabe por quê? Eu tenho um detalhe pra dizer. O Bado Cuscuz aqui, o iFood queria botar... Deu bag, deu bag. O Bado Cuscuz, o iFood queria botar duas entregas aqui pro entregador. O Bado Cuscuz bateu no pé e disse que aqui, aqui não. E eu digo isso com propriedade. O dono do Bado Cuscuz tem meus parabéns, porque ele disse aqui eu pago por uma entrega e aqui vai ser uma entrega. Só pedindo. Então, o cara que aceitou uma entrega no Bado Cuscuz nunca será dupla? Não, hoje em dia tá só uma, porque a gente fechou aqui, a gente fechou, brecou, a gente fechou e brecou. E aí eles decidiram, procuraram o iFood e o iFood, resolveram com o iFood e botaram só uma, mas queriam colocar duas entregas aqui. O Bado Cuscuz não aceitou e a gente não aceitou. Depois de uma manifestação de vocês. Depois de uma manifestação, a gente teve que fechar aqui. Então, na minha opinião, são meio parabéns pro Bado Cuscuz, porque se não tivesse a manifestação, teria entrega dupla. Então é meio parabéns só. Se liga. Vamos lá, irmão. Se você tivesse que mudar uma coisa exatamente agora no iFood, o que seria? O que mais perturba a galera daqui? Agendamento pra mim. Agendamento. Quero escutar você, você falou. Pode falar, fala. Eu quero escutar. Mercado, sim, boa. Os mercados, principalmente mercado. A gente pega entrega de mercado pesadíssimo, de R$6,50. Isso deveria ser... E aí? Revisto. E os vídeos seus? Revisto. Eu peguei uma entrega de R$16,00. Eu acho que foi R$16,00. Foi R$17,00. Caixa de cerveja. Caixa de cerveja. Tá no canal aqui. R$16,00. Já foi R$17,00. Caixa de cerveja. Aí ele me manda chamar... De bag, de bag. Não, de bag. Aí ele me manda chamar outro motoboy. Eu chamo mais dois, os outros motoboys não deu de conta. E aí? Teve que cancelar. Ou seja, minha conta foi prejudicada. Então uma coisa que eu tenho que falar é o seguinte, Ralf. Esse agendamento deveria ser... O iFood deveria rever isso aí antes que a gente faça um protesto. Que a gente não faz pra correr não. A gente vai até o final, tá? Score. 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 Eu... Mais ou menos. Gostou das atualizações, pelo menos? É, tem umas atualizações boas, mas a gente precisa muito melhorar o Score. O que você melhoraria no Score agora? O que eu melhoraria no Score, Ralf, era o seguinte. A gente tem que tirar essas entregas de supermercado, porque tá prejudicando muita gente. Muito, muito mesmo. Entrega de mercado é pra carro, não? Exatamente. Mas a gente pega, a gente pega feira que às vezes rasga bag, Ralf. Rasga bag, porque é de tão pesada. E detalhe, por R$6,50. Deveria ter um preço diferenciado pros mercados, já que eles querem colocar. Mas não, querem colocar o mesmo preço de uma pizza, querem colocar pros mercados. Isso não existe. Isso. Isso, verdade. Boa, Tamiris. E ainda coloca que foi faltando item e você sendo penalizado por uma coisa que não é culpa sua. Tamiris, chega aqui. Letícia. Letícia. Vamos lá. Letícia, e você? O que você pediria pra mudar no iFood agora? Ou qualquer outro aplicativo, porque todos estão assistindo a gente. A primeira coisa seria a retirada do agendamento, que não tem cabimento. Principalmente pra um aplicativo que quer regulamentar, dizer que a gente não tem vínculo com ele, sendo que tá aí o agendamento pra provar. E aí, se a gente não agendar, toca. Mas a probabilidade de tocar pra o tanto de jeito que tá agendada é mínima. Então, o agendamento seria um ponto. Rota dupla, que o iFood, apesar de ter aumentado a segunda rota pra R$3,00, mas ainda não compensa. Você gosta dessa... Então, isso que eu queria falar. O que você acha da segunda vir R$3,00? Não. Não compensa. Não compensa? Deberia da entrega, não compensa. Se for ainda... Tá melhor que antes ou antes era melhor? Ainda tá melhor porque a gente tem a opção de escolher ou não. Mas não seria ideal, né? Qual o valor seria justo pra você? O valor da rota, né? O valor da rota. R$6,50. Mais R$6,50. Mais R$6,50. Até porque o cliente paga, né? O cliente paga, então a gente tem que receber. Também, né? Com certeza. Alguma mais... Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Planejamento. Também a influência do planejamento no score. Que aí, tipo, acaba com a gente. Tipo, acontece... O iFood agora deu 12 minutos pra gente a cada hora. Mas se acontece alguma coisa, a gente passa esses 12 minutos e já cai o nosso score. Já cai o nosso planejamento, o nosso comparecimento. Então, não compensa essa questão do planejamento. É o tempo de espera também no cliente. O pessoal falou aqui agora que o iFood dá 20 minutos. Ontem mesmo eu peguei uma entrega de meia-noite. Fiquei numa zona de mata pra o cliente não aparecer. Tipo, principalmente pra gente que é mulher, né? Tá correndo mais risco ali numa zona que é perigosa, esquisita. A gente não pode ficar 20 minutos esperando o cliente. Se tá dormindo ou não. O cliente chamou, ele tem que acompanhar o pedido e saber se tá chegando ou não. E aí, o que deu? O que deu nessa história? O cliente veio? Não, o iFood cancelou a entrega. Cancelou? Cancelou. Aí mandou você devolver o estabelecimento ou descarte? Por sorte, foi descarte. Descarte. Te pagou? Pagou. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Mas se eu tivesse sido assaltada onde eu tava, aí não ia compensar mesmo que tivesse pago. Claro que não. Lógico que não. Zona de mata. O valor é um pouco meio que ultrapassado, né? Não compensa, até porque eu fui coletar longe também. Qual o valor da entrega mínima que você acha que seria justo hoje em dia? R$7,00. R$7,00 tava bom pra você? Então tá bom. Se liguem, iFood. Tô de olho, hein? Olha só, galera. Esse aqui foi a entrevista aqui em João Pessoa com os meus amigos. Tem bastante gente aqui, tem bastante gente ali fora. Não cabe todo mundo aqui pra ficar organizado. A gente torce algumas pessoas. Se for novo por aqui, se inscreva, compartilha esse vídeo nos grupos. Deixa o like também pra esse vídeo ser direcionado de forma correta. Vamos ver se vocês sabem daqui. Quem falou aqui foi o Ralf MT. Tamo junto e... Acelera! 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 E aí